Fala, Cirmes da Ká! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Scarlet. E hoje, como combinado, eu falei pra vocês no episódio anterior que eu ia mudar algumas coisinhas na nossa pequena Sky. Vamos dar um salto no tempo de dois anos, mais ou menos. Muitas coisas não mudaram. Na verdade, na vida de um adulto é muito difícil o adulto mudar em dois anos. Mas uma criança em dois anos muda muito, 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 muito. Só que no caso da nossa Sky, o que mudou nela foi o cabelo e algumas roupinhas. Porque ela ainda não é pré-adolescente. Nossa Sky agora tá quase completando 11 anos. E quando ela se tornar pré-adolescente, com uns 13 anos mais ou menos, acho que outras coisas irão mudar também. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou a nossa Sky. Partiu, Cass! Essa lindeza aqui com longas madeixas é a nossa Sky com quase 11 anos. Ela deixou o cabelinho dela crescer. O cabelo se tornou um pouco ondulado nas pontas. E ela tá maravilhosa! Olha isso! Esse cabelo é muito lindo! E claro, continua ruivíssima. Porque diferente da mãe dela, ela ama o ruivo. Não significa que ela não pode pintar no futuro. Mas por enquanto, sendo criança, ela vai manter esse ruivo. Tá muito gatinha! Eu amei esse cabelo. Eu mudei alguns modelitos. Esse daqui é o primeiro, casual dela, bem arrumadinho. Porque a nossa Sky, ela quer ser escoteira, gosta da natureza e tal. Mas a Sky, agora, ela quer se vestir bem. Ela quer andar com as coisas na moda. Ela quer ser famosinha igual a mãe dela. Ela se inspira muito na mãe. Como a mãe é bonita. Como a mãe faz vídeos. Como a mãe lançou uma linha de maquiagem. Só que ela acha que a mãe dela demorou muito para explorar esses lados. Por mais que ela tenha quase 11 anos... Gente, as crianças são muito inteligentes hoje em dia. Então, ela já viu que no futuro, ela quer também ser conhecida. Mas quer viver bem. Então, acho que ela vai se manter nessa carreira de famosa de alguma forma. Vamos ver com o passar do tempo. Esse daqui é o segundo look da Sky. Bem bonitinha, bem estilosa e com meiões. Porque a nossa pequena Sky gosta de meias assim. Descoladas, até o joelho. Ela tá muito fofa com esse cabelo. Olha isso. Eu amo esse penteado. Ainda mais nela, porque ficou muito fofo. Esse é o look formal. Um vestido cheio de brilho. Bem bonitinho e um pouco mais curto. Não mudei a roupa atlética. Mas o cabelo eu também alterei. Tá tão bonita, gente. Com esse cabelo. Tá muito linda, Sky. E eu quero ver você adolescente logo, logo. Roupa de dormir, ela tá só com casacão. Com meias. Mas ela tá muito estilosa. Eu amei esse cabelo nela. Roupa de festa eu não alterei ainda, porque eu não lembro se a gente usou ela. Mas depois eu mudo, tranquilamente. Roupa de banho eu também não alterei. Roupa de calor continua o mesmo, porque eu acho que a gente não usou. E a roupa de frio, bem estilosinha, maravilhosa. E ela tá amando ter cabelos grandes. Será que Sky não vai voltar a ter cabelo pequeno? Porque eu acho que ela gostou muito de ter esse cabelão grandão dessa forma. Mas enfim, agora que vocês já viram que a nossa Sky deixou o cabelo crescer, quer ser estilosa. Bora voltar pro nosso dia com a nossa família maravilhosa. Como vocês sabem, no episódio anterior, Sky fez uma festa do pijama. E ela ganhou como brinde essa televisão aqui, esse rádio de gatinho e esse baú que eu não sei pra que serve. Transformar? Um cachorro quente, um esqueleto, um pirata, um urso ou uma princesa. Que loucura! Eu vou acordar a Sky, porque ela dormiu um pouquinho, só que ela precisa ir no banheiro, comer e tomar banho. Senão não vai dar tempo. Antes disso, vou pedir pra ela transformar em um urso. Deixa eu ver como é isso. Meu Deus! Sky é um urso grande e feroz. Ouça seu rugido. Gente! Uma princesa. Que lindo, gente! Vem aqui, Sky. Deixa eu ver você. Cara, que baú é esse? Realeza. Sky está se sentindo uma realeza com este vestido de princesa. Não é fofa? Ai, gente! Que coisa mais linda, cara! Um esqueleto. Ah, ela fica com a roupinha. Esqueleto assustador. E uma pirata. É mole. Ele faz a pessoa colocar fantasias? Isso é muito legal. Vem aqui, cachorro quente. Que bonitinha, Sky. Gente, que baú sinistro. Vamos trocar de roupa. E vou fazer essa menina se cuidar, porque ela precisa. Eita! Eita! Sky está passando por uma fase. Ela encontrou um animal espiritual. Sky só vai querer vestir sua roupa de urso. Eu não estou acreditando nisso. E o urso dela combina com a cor do cabelo dela, né? Porque é um pouco amarelo e laranja. Vem aqui usar o banheiro. Vamos tomar uma ducha. E depois vai comer alguma coisa. Essa menina agora só vai se vestir de urso. Adiantou eu trocar de roupa? Não adiantou, gente. Porque ela só vai querer se vestir assim. Ninguém merece isso. Ah, Iron, lindão. Já que você está sem fazer nada, vem aqui, que a gente pode pintar a casa. Eu acho que seria legal. Vem aqui. E vamos pintar a partir de referência grande. Vamos ver se a gente consegue tirar uma boa foto dessa nossa casa. O Iron não vai conseguir pegar a casa toda. Vou tentar colocar para ele pintar mais longe e ver se eu consigo fazer uma foto melhor. Porque aqui, ó, eu só vou pegar em partes. Não quero isso. Acho que agora melhorou um pouco, mas ainda assim não tem como pintar essa casa inteira. Então eu vou pintar só essa parte aqui, ó. Porque aqui quase não tem casa. Aqui já tem. Então eu vou pintar esta parte aqui. Pinta aí, Iron. E eu não tinha notado que o nosso Iron foi promovido no episódio anterior. Agora ele é pintor profissional. E outra coisa, para ele subir de nível agora, ele precisa atingir o nível 4 na habilidade de lógica. Então eu acho que eu vou dar uma ajudinha para ele, para ele conseguir sim. Quero que ele seja bem sucedido. E Sky está atrasada. Mocinha, você está atrasada. Ainda vai escovar o dente. E comer. Ela já tinha feito a lição de casa? Nem fez a lição de casa. Come o lanche na escola. E Scarlet, troca de roupa, porque a gente já viu você com essa roupa. E vai embrulhar algum lanche caseiro para a tua filha. E a Scarlet acabou de receber 3 mil e pouco, somente em vídeos. Pedi para a Scarlet embalar o moço caseiro para a Sky. E já coloquei aqui no inventário. Que coisa linda, gente. Embalado pela mamãe. Agora, Scarlet, pode vir aqui comer seu pedaço de bolo. Vem comer. E a nossa menina acabou de fazer a lição de casa. E ela já pode ir para o colégio. Vai, boa aula. Eu amei esse cabelão da Sky. Amei. E é do mesmo tom do ruivo dela. O que é perfeito. Boa aula, minha menina. E eu acho que hoje a nossa Sky ganha algum distintivo. Eu espero que sim. Deixa eu colocar isso para lá. Scarlet vai para o trabalho, porque daí o tempo passa mais rápido. E ela precisa atualizar status nas mídias sociais. Pronto. Já que ela precisa atualizar nas mídias sociais, vamos atualizar. E vamos encher os potes das nossas crianças. E eu preciso dar para os nossos gatos os petiscos que o Iron comprou. Que foi o petisco de bem-estar. Pronto. Comidinha. Cadê o leão? Vou chamar o leão aqui para casa. Isso. Nada de ficar na rua. Vamos chamar o animal para comer. Chamo o Maxi. E chamo o leão. Vamos, gente. Vamos comer, se alimentar. Seus bonitos. Tadinho, meus velhinhos, gente. Iron e Sky acabaram de chegar em casa. Chegaram juntinhos. O Iron todo sujo de tinta. E olha esse homem fazendo pose. Que maravilhoso, hein, Iron? E a Sky voltou feliz do colégio, porque ela voltou brincalhona. E também, ó, embalado com amor. Nada como uma deliciosa refeição caseira feita com amor e carinho. E embalado em um saco de papel marrom. Aquele pedaço de bolo que a Scarlett embrulhou para ela. Que linda. E eu pedi para a Sky, pedi para a Tanvi limpar essa casa. Olha isso. Está sujo. E a mulher está aqui, parada no meio do nada. Ela não tem feito nada. E o Iron está fedido. Vai tomar banho. Depois vai dormir. E olha, gente. O leão veio falar com o Iron. Que lindo. Calma aí. Você está fedendo, eu sei. Mas vamos falar com os nossos gatos. Vamos aqui escovar. E cadê o leão? Vamos escovar o nosso velhinho aqui. Vamos afagar ele. E vamos dar o petisco de bem-estar para o Max e para o leão. Vamos aqui. Dar petisco. Pronto. Vamos cuidar dele. Gente, vou demitir Tanvi. Olha isso. Cheio de pelo no chão. As coisas estão fedidas ainda. E ela continua aqui parada. Ela está servindo de nada. Dá o petisquinho para ele. Dá. De bebê. Pronto. Já pegou o petisco. Está feliz. E agora só faz com o Max. Olha a Tanvi fazendo nada. Que irritante isso. Pronto. Comi o petisquinho. Vai limpar, mulher. Olha a cara de sonsa. Estou pegando um ódio da Tanvi. A Iron vai tomar um banho ali. E depois vem dormir. Que horas é o negócio de escoteiro da Sky? Eu pensei que esse negócio de escoteiro fosse todos os dias. Porque eu me confundi com aquele negócio de teatro. Porque o teatro é realmente todos os dias pós-colégio. Isso daqui não. É só nos sábados. O que é maravilhoso. A nossa menina já vai ter até lá algum distintivo. Porque é isso que ela precisa ter. E ela já tem direito a receber distintivo de aptidão escolar. Maravilhosa. Vou pedir para ela vir aqui depois. Na verdade nem precisa vir aqui. Eu coloco aqui em cima. Que daí fica mais fácil. Pronto. Receber distintivo de aptidão escolar. O nosso primeiro distintivo com a Sky. Maravilhosa. Scarlet acabou de chegar em casa. Está fedida também. Vai tomar teu banho. E gente. Daqui a pouco. Vamos ter que nos despedir da Scarlet. Porque vamos iniciar a vida da Sky. As coisas vão ser diferentes. Porque é outra pessoa. Por mais que seja da mesma família. Filha da nossa querida Rochinha. A Sky é uma pessoa diferente. Vamos ver como vai ser. Sky acorda aí. Porque eu quero que você receba distintivo. Vamos pegar. Já que a gente tem direito. A gente pega. Vai Sky. Pega teu distintivo aí. Está felizona. Claro. Eu te entendo. E agora se viste o de urso de novo. Promovida escoteira Grifo. Sky foi promovida escoteira Grifo. Ela também recebeu o seguinte bônus. Manual de escotismo. E esse manual ela tinha lido lá na casa de férias. E essa menina está de urso. Ninguém merece. Vou pedir para ela colocar isso daqui no inventário. E eu acho que eu vou adiantar esses processos dos distintivos em off. Porque daí fica mais fácil. E a nossa garotinha está doente. Deixa eu ver se alguém aqui tem remédio. Não tem. Preciso comprar. Porque minha filha está dodói. E outra coisa, gente. O pessoal da escola da Sky. Os amigos dela. Alguns deles devem ter crescido. Porque a Lace, se eu não me engano. Ia fazer aniversário logo, logo. Deixa eu ver. Não, não é a Scarlet. É a Sky. Olha isso. A Devon já cresceu. A Lace já cresceu. Porque ela, eu sabia que ia fazer aniversário. Dariel cresceu. Está com a mesma cara. Só que está tudo bugado. O Dereon cresceu. Só sobrou o Saki. Que eu não chamo ele de Gerardo. Nem pensar. Gente. Só o Saki e a Sky. Tem provavelmente a mesma idade. Caramba. Eu vou precisar mudar essas pessoas aqui. Porque não faz sentido. A Sky está num grupo de adolescentes. Porque ela é criança. Qual adolescente quer andar com criança? Nunca conheci um. Gente do céu. Pedir para a Scarlet vir aqui pagar a conta. Mas eu tenho que encomendar remédios. Sim. Vamos comprar um remédio para a Sky. Cadê o remédio? Sky, garota. Vamos tomar remédio aí. Por que ela não pode tomar remédio? Ela está ficando tonta. Estava congestionada. Mas não pode tomar remédio. Ah, tudo bem. Então significa que ela não está tão doente assim. Mas enfim, gente. Vou finalizar o episódio por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Como a Sky ficou. Ela ficou maravilhosa. Ela é linda, gente. Não tem como dar errado. E logo, logo veremos ela se tornando uma linda adolescente. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito. Inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias. Às 5 horas da tarde. Um beijo. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti